Olá amigos vamos fazer mais um vídeo unboxing aqui agora de uma manta esse daqui se chama fibra de pedra que é isolamento acústico tá e eu vou utilizar esse isolamento acústico aqui de manta de pedra dentro de um escapamento esportivo ali que já foi detonado o meu então vou fazer um unboxing aqui para vocês verem entrega full um dos mais baratos aí no mercado livre tá eu tô utilizando máscara que é necessário para poder manusear qualquer tipo de fibra de vidro ou manta de vidro de ferro qualquer coisa que tenha muita foligem olha só e tava baratinho tava na faixa de uns 30 reais aí é claro que vai variar o preço conforme o tempo que você vê esse vídeo mas veio até muito ainda por 30 reais olha não sabia que era tanto assim não em meio bastante tal tá embalado só vou tirar daqui de embalagem na hora que eu vou como eu tô usando máscara eu posso até tirar para vocês verem a textura quer ver ó é só para mostrar para matar curiosidade vocês verem aqui como que é olha só tá é bom até usar luva porque eu não sei se esse material fica coçando no braço da alergia em algumas pessoas mas ó essa é a espessura tá é fino então tem que dar várias voltas ali e cortar com a tesoura e tudo mais tá tá vendo veio muito aí dá para fazer um trabalho bem bacana isso daqui é para forração acústica também é utilizado tá e forrar e tirar som dependendo do projeto que você for fazer você pode utilizar manta de rocha que é mais resistente do que as manta de de vidro lã de vidro e essas coisas que o pessoal utiliza aí tá para colocar dentro de caixa de som para dar aquela abafada e dar um grave mais forte né e por aí vai beleza então galera link na descrição do vídeo olha só o tamanho que ele vem né ó bem grande tirei cortei aqui o pedaço que eu precisava tá dividir aqui e foi necessário para mim colocar dentro do abafador aqui ó já tá até pronto já tá bom então tá aí ó para quem quiser ter uma noção do tamanho é bem grande em tá tamanho tem lá na descrição do link lá do vendedor um produto a beleza e o link tá aí na descrição do vídeo do vídeo e aí e aí e aí e aí